O Diário MSTV de hoje está aqui em uma das instituições mais respeitadas em todo o país, o Exército Brasileiro. Nós estamos aqui em um dos braços dessa instituição, que é o 28º Batalhão Logístico, para mostrar para vocês um pouco da passagem de comando que aconteceu há poucos minutos. Vamos conferir. O Tenente-Coronel Emerson Pereira acabou de assumir o comando do 28º Batalhão Logístico aqui de Dourados. Ele estava servindo em Campo Grande antes de vir para cá, mas já está há nove anos no estado. O senhor é natural de Porto Alegre, foi difícil adaptar de Rio Grande do Sul para cá? Não, há uma similaridade muito grande entre o nosso estado do Mato Grosso do Sul com o Rio Grande do Sul. Então, para mim foi bastante fácil. Eu já tenho laços bastante fortes, visto que minha esposa é de Campo Grande, minhas filhas são campograndenses, então sul-matogrossenses. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E agora um novo desafio na carreira militar, né? Assume o comando do 28º Belog. É um desafio? Com toda certeza, mas é uma atividade que com certeza é muito desafiadora, mas facilitada pelos homens e mulheres que aqui servem, e que com certeza tem uma dedicação muito grande à nossa atividade. Qual que é a expectativa agora para esses próximos dois anos de comando? A melhor possível, a melhor possível. A nossa 4ª Brigada, ela tem uma atividade intensa na nossa faixa de fronteira. Nós temos uma integração muito grande com a nossa cidade e os prognósticos são os melhores. Parabéns pela posse aí e sucesso. Muito obrigado. Depois de 729 dias no comando do 28º Batalhão Logístico, o Coronel Gomes deixou o comando hoje. Coronel, qual que é o balanço resumidamente desse período que o senhor ficou aí, dois anos à frente do 28º Belog? Foi muito intensas as atividades, foram diversos apoios logísticos. Nós prestamos às nove organizações militares da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, um esforço muito grande, muitas viagens para outros estados, buscando suprimento aqui para a Brigada. Desafios de implantar um centro de formação de reservistas, fazer reformas como esse ambiente que nós estamos agora. Entre outras atividades que apoiam a Força Aérea Brasileira, que esteve aqui presente em Dourados durante um período, no início desse ano. E entre outras atividades. Foi um desafio muito grande. Como diz um amigo meu, foi difícil, mas foi muito divertido. Agora, Coronel, no discurso foi falado que o Belog participou em torno de 26 operações importantes. Operações até nacionais. O senhor pode citar qual foi a principal, a que mais se destacou? A que eu acho de maior relevância é a Panduí, em que nós desdobramos a base de logística de Brigada no terreno, no campo. E apoiamos a Brigada de forma efetiva nessa atividade. Então, com suprimento de combustível, água, alimentação, para todos os quartéis que estavam no exercício, envolvidos no exercício. Então, um desafio muito grande, mas que teve muito sucesso devido ao trabalho do pessoal do 28 Belog. E para o Marcelo, qual foi a experiência pessoal daqui de Dourados? Excepcional. Para o Marcelo, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos em Dourados. A população douradense, como eu falei, quando eu cheguei aqui, perguntaram, eu falei que ia me integrar à população de Dourados. E os meus amigos douradenses, que fizem muita amizade, pessoal, gente boa, boa de conversa, boa de churrasco. Uma das melhores cidades que eu já morei aqui no Brasil. E agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, eu vou ficar mais seis meses no comando da 4ª Brigada, de Cavalaria. E de lá, eu estarei indo fazer o curso de segurança nacional na Islamabad, que é a capital do Paquistão. Durante um ano, a partir de agosto de 2018 até junho de 2019.